Ele é capaz de lhe matar, teria alertado sogra de Sara Mariano. E os parentes da vítima encaminharam à polícia as provas da violência doméstica que a cantora passava. Após a morte da cantora gospel Sara Mariano, vieram à tona vários áudios de conversa com alguns familiares que têm ajudado a traçar o perfil psicológico de Eterlan Mariano, marido e acusado de cometer o crime. E os parentes da vítima encaminharam à polícia as provas da violência doméstica que a cantora passava. Sara foi encontrada morta carbonizada no dia 27 de outubro, após ficar três dias desaparecida. Aí eu falei para a mãe dele a situação e ela falou assim, Sara, pelo amor de Deus, não fale nada com ele agora não. Deixa ele se acalmar, ficar bem. Porque eu disse que queria me separar e ela disse, pensa na esmeralda, Sara, não faça isso, ele é capaz de lhe matar. Ela disse assim, a mãe dele, contou Sara em um áudio enviado pelo WhatsApp obtido pelo jornal O Globo. Em outros áudios, Sara revela a agressividade de Eterlan, a relação do marido com a bebida alcoólica. Eterlan geralmente tem bebido todo dia. Não é bebido de se embriagar e tal, mas bebe todo dia alguma bebida. E às vezes, quando está estressado, quando irrita ele, ele quebra as coisas dentro de casa, grita, fala algumas coisas, relatou a cantora. Complicado. A própria mãe do Eterlan disse do que ele seria capaz. E uma mãe conhece bem o filho que tem. O que você achou de toda essa situação?